Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que eu te volto com vocês com mais um jogo da Live Gold de Fevereiro de 2023 E tamo aqui, vocês tamo vendo ai, Fire King Cara, eu não... não dá Eu vou ser sincero, tipo assim, eu tô tentando ser... Tô tentando ser... Ser pessimista, mas cara, desde que eles criaram o Game Pass, o Game Pass Ultimate Eles tiraram os jogos triple A's, os grandes títulos da Gold Forçando a pessoa a ter... né... A ter que adquirir o Ultimate pra poder jogar... principalmente os jogos... Os jogos deles... ah, legal, tudo bem, que os exclusivos tem... 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 né, já pode fazer já logo direto assim... Mas mesmo assim... Tem que dar a opção do... 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 pra gente fazer aqui, né... Vamo lá... Pelo Rei... Parta para essa missão com expectativas... de que terá sucesso de primeira... Seus antepassados fizeram o mesmo e caíram todos... Mesmo assim... Parta e lute... Aprenda o que conseguir... E quando falhar... E a sua luz for apagada para sempre... Não entre em desespero... Pois muitos outros atendem o chamado todos os dias... Vamo iniciar... Vamo direto que... Eu quero... Eu só quero ver aqui... A... As opções... Nossa... É... É... Muito detalhe... Pensei que fosse ter... Tá... Isso aqui é uma... É um jogo... o turno né é uma batalha contra o caos e aventura guiada pela narrativa enquanto você tenta solucionar o assassinato do rei e restaurar a ordem aventura gelada em cara e vai tá isso que é outra situação um pelo rei e vamos vamos conversar do jeito que tá aqui tá e os estrelos possuem vitalidade e forças altas permitindo manusear a ordem das armas confortavelmente a nossa seleção de grupo e a sequer jogador Ata, não. Cara, como é que eu, como é que eu mudo isso aqui? Não tem como, né? Vamos lá, mataram o rei, mataram, a beira do caos, mataram o bom rei, o rei notaram pacífico de Farum, está aparecendo entre a energia selvagem do caos, sobre o ataque dos monstros e bandidos, a tristeza, a triste rainha Sozomon pediu para que os cidadãos comuns de Farum buscassem o assassino do rei da fonte de energia do caos. Farum, a Rosamol rainha, tá. Floresta do guardião, Umel . Umel . Umel . Umel . Umel . Tchau. That's right. Man. Mr. Oh. 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 Ah. Vamos lá. Aquele bizarro. Aquele bizarro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Joga de acordo com... Vamos lá. 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 Agora os três. Eu não lembro, eu estou aqui. ah legal deixa aqui agora entendi oi 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 Não, rapaz. Cara, vou ser sincero, eu não tenho a mínima ideia. Porque esse aqui é jogo oportuno, então esse aqui vai... Cara, é tipo assim... Ah, legal! Não sei. Não é meu estilo de jogo, né? Mas é... Vocês viram aí? É isso aqui, é assim mesmo. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!